Este é o CD, Império do Som, vamos em 19 O pancadão mais badalado do FIAUI está aqui! Pancadão, Império do Som! Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no SuaMusica.com e curta o melhor do Reggae! Sim, Império do Som! Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no SuaMusica!com e curta o melhor do Reggae! Acesse o canal da Império do Som! Acesse o canal da Império do Som! Acesse o canal da Império do Som! O pancadão mais badalado do FIAUI está aqui! Pancadão, Império do Som! Pancadão, Império do Som! Acesse o canal da Império do Som! A potência do reggae Sinta o peso, potência e a qualidade da império do som